José Nunes, Popular Paraíba Que além de ser o presidente do sindicato produtor rural aqui de Aurora do Pará Também responde pela pasta da agricultura do governo Márcio Duarte Aqui em Aurora do Pará Ele vai falar pra gente, paraíba o seguinte Eu quero saber esse projeto que vocês estão trabalhando aqui na secretaria É o projeto de rede local O que pode dizer pra gente mais ou menos o que é isso aí? A rede local é um projeto que vem dar suporte ao meio rural Fazer a inclusão digital do campo para a cidade e para todo o mundo Nós estamos trabalhando esse projeto aí junto com o SEPRO É o Ministério do Desenvolvimento Agrário Então quer dizer que a internet, você está dizendo que a internet de graça vai chegar agora Na comunidade rural E quais são as comunidades que você... Todo município ou vocês estão assim mapeando alguns pontos para desenvolver esse trabalho inicialmente? Estamos começando com dois distritos do município Santana do Capim e Pitinga São as duas localidades hoje com maior índice de gente fora da inclusão digital E nós estamos fazendo a parte de inclusão social também com essa turma Quer dizer, como é que é isso? Vai funcionar num local? São quantas máquinas que vai? São 15 máquinas e um provedor E vai... ou a prefeitura vai ser uma parceria com o SEPRO e prefeitura municipal A prefeitura entra com o prédio e o SEPRO entra com as máquinas E nós entramos também com os monitores Vamos fazer dado a treinamento nele Os monitores da nossa comunidade mesmo A comunidade já está sabendo disso? As lideranças dessas comunidades do Ipitinga e de Santana que você citou? Vocês já fizeram contato com eles? Como é que está essa discussão lá na zona rural? Estamos fazendo o que a Secretaria de Agricultura, hoje ela é incinerante Ela faz, todo o final da semana, está fazendo um projeto de ação rural Esse projeto de ação rural, ele vai até a comunidade A comunidade recebe um... a gente faz um diagnóstico dela O que é que ela tem, o que é que está precisando Se é saúde, educação E com isso a gente distribui para as secretarias as normas E o escritério é cada um se informando da necessidade daquela comunidade E com isso vamos detectar que na comunidade do Ipitinga e de Santana A comunidade, a gente se diz, com maior número de pessoas E com mais fácil estrutura já pronta Isso é só uma questão de rede Com certeza isso aí vai servir para o homem do campo O filho do homem do campo e a mulher do homem do campo Dentro dessa nossa pequena entrevista E com certeza nós vamos ter grandes momentos para mostrar para o mundo Esse trabalho que você está desenvolvendo Você, a Secretaria de Agricultura E também junto os órgãos do governo federal E o nosso prefeito Márcio Duarte Com certeza Isso aí a gente gostaria que a comunidade tivesse um pouco mais de paciência Que é um trabalho que vem sendo com muita dificuldade Por distúrbio político dentro do município Mas com isso a gente vem trabalhando E cada dia talgando um espaço melhor E subindo os degraus da felicidade para um todo o nosso município E aí E aí Obrigado.